De forma prática eu vou te mostrar como regular um ótimo timbre de overdrive. Vem cá, vamos falar disso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui. Que bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia. Mais um dia, mais um assunto. Vamos regular esse overdrive, mas antes de eu te mostrar como fazer isso. Você me ajuda muito se inscrevendo, deixando seu like, curtindo esse vídeo, comentando se você gostou, o que mais você quer ver aqui. E participando sempre. Tudo aqui é feito com muito carinho para você que está aí do outro lado da telinha. Mas vamos lá, eu escolhi esse Raven da Tone Inc. hoje para mostrar para vocês, as regulagens de um bom overdrive. Lógico que tudo que a gente fala sobre regulagens também envolve o nosso gosto pessoal. Então eu vou te mostrar alguns caminhos para algumas coisas que também você pode adequar para você. A primeira coisa que você precisa entender é que antes de eu regular esse pedal, eu tenho que regular o meu som limpo de guitarra. E ele tem que estar bonito na fonte para que ele possa ser mais receptivo ainda ao meu overdrive. Por isso que nessa guitarra que tem humbucker, single humbucker, eu vou usar a posição número 4, que é o captador do meio com uma bobina do captador do braço. E sempre eu vou deixar os meus nobs no meio do meu amplificador limpo e vou ouvir frequências que estão incomodando ou que estão faltando. O que estiver incomodando, o que estiver sobrando eu vou tirar, o que estiver faltando eu vou inserir. Basicamente, esse é o resultado que eu tenho. Uma vez que você fez esse acerto, na hora que você vai para a ponte, o seu som já está equilibrado com o acerto que foi feito. Olha só. Sem frequências em excesso, fica mais fácil a receptividade do seu pedal. Eu vou colocar todos os nobs aqui no meio dia, exatamente como eu mencionei sobre o seu amplificador. Mas agora eu vou fazer isso no pedal. Como eu quero colocar mais ganho, eu vou começar com ele com menos ganho para entender como vai funcionar essa quantidade de distorção e o volume em relação ao som limpo. Nesse caso aqui eu tenho vários modos, então eu vou escolher trabalhar com um deles para que você veja. Que é o modo RED, com mais distorção. Aqui eu coloquei o modo Bognor RED, que é uma referência ao simulador do amplificador Bognor RED. E eu vou colocar com pouco ganho, vou ligar todo mundo no meio e vou vir ouvindo as frequências. Vamos lá. Chave na ponte. Bom, para o meu gosto pessoal, eu gostei muito de como está os graves, mas eu vou colocar mais um pouco deles. Vou tirar um pouco dos médios e o agudo eu vou deixar mais ou menos aqui, onde ele está tirando um pouquinho só dele. Vou subir mais o ganho. E olha só o resultado que eu tenho. Como a ideia aqui é eu trazer um drive mais pesado, eu vou subir o ganho. Mas eu quero te dar uma dica muito bacana. Geralmente eu gosto de usar os meus drives, sempre pensando em dois pedais. E aí olha que legal, o meu pedal de drive principal, a característica principal sempre é o segundo. Então eu não deixo ele com muito ganho. Eu costumo deixar ele geralmente aqui. Até um pouquinho menos de ganho, um pouco mais de grave. Tirei um pouco dos médios aqui e vamos ver como ficou o som. Nessa resultante eu somo um outro overdrive para empurrar esse timbre. Porque eu mantenho o mesmo layout estrutural que vale tanto para o meu crunch como para o drive. Nesse caso a única diferença é que eu quero que ele soe mais pesado e eu estou usando só um pedal. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o ganho. Ganho no máximo e esse pedal soa muito bem também assim. Ganho no máximo e esse pedal. Tá vendo que legal? Regulando as frequências da forma correta você consegue resultados fantásticos. Dando uma olhadinha aqui no pedal, eu usei o modo B-Red, que é o Bognor Red. Você tem uma opção mais pesada baseada no Rectifier e no 5150. Como eu gosto muito dos amplificadores da Bognor, então eu usei o Bognor Red na opção Red, que tem mais ganho. Se eu quisesse menos ganho, eu poderia usar a opção Blue ou a opção Dark, que tem menos médios. Vale aqui um elogio muito especial para esse pedal da Tony Ink, do meu grande amigo Emanuel. Um cara nota mil, que faz pedais fantásticos. E o Raven realmente atende muito bem essa proposta de um pedal baseado em sons de amplificadores. Essa simulação dele baseada no Bognor Red realmente tá muito legal. Eu gostei demais desse pedal. Inclusive, esse aqui não é meu. Eu tenho um também, mas esse aqui não é meu. Ele tá à pronta entrega com os meus grandes amigos da G3 Music. Então, se você gostou do som desse pedal, já olha essa regulagem aí e você já pode recomendar o seu com eles. Agora, deixa eu te fazer um outro convite especial. Se você gostou desse vídeo e você quer aprender não só a timbrar o Overdrive, mas qualquer que seja o efeito, pedal, pedaleira, enfim. Se você quer tirar som de verdade de qualquer equipamento, eu posso mudar o jogo pra você. Sou criador da metodologia Caminho do Timbre, um material que já atendeu milhares de alunos. E que com certeza vai ser um divisor de águas no seu entendimento desse assunto. São mais de 18 módulos, grupo de suporte ao aluno, material de idade, cola bônus e o acesso é vitalício. Não tenho dúvida, vai mudar tudo pra você. O link tá aqui na telinha, mas também tá aqui na descrição do vídeo e eu já te vejo por lá. Aliás, me conta o que você achou desse vídeo. Me conta o que mais você quer me ver trazer aqui no canal pra gente falar de som de guitarra, timbres e muita coisa bacana. Te vejo lá no Caminho do Timbre e te vejo aqui, ó. No próximo vídeo, um grande abraço.